Fala galera, aqui quem? Fala vagabes com mais um vídeo de Fortnite e dessa vez o Curizada com mais um vídeo aí de Top 10, né, que eu estou trazendo aí toda semana. E o Curizada é o seguinte, muitos comentaram aí no Top 10 da semana passada, né, que eu fiz aí de picaretas, muitos comentaram pra eu fazer de as Adeltas, certo? Que seriam os Gliders aí do Fortnite, mano. Então vamos começar aqui o Top 10, lembrando que existem mais de 30 aí as Adeltas no Fortnite. Então deu pra fazer aqui um Top 10 bem de boinhas também, que nem mais uma espicareta, né, o número de as Adeltas que tem no joguinho, mano. Então já vou começar aqui lembrando, se você tem alguma ideia aí pro próximo Top 10, não deixe de comentar que eu vou ficar bem feliz em trazer um na semana que vem, beleza? Tem dança ainda que eu estou invento em fazer, tem de gestos, sei lá, é a mesma coisa na verdade, né? E outras coisas também aí que o pessoal é criativo, né, o pessoal inventa Top 10 aí pra mim toda hora. Enfim, mano, vamos começar aqui do décimo para o primeiro, né, o décimo será o mais feio da lista, entre aspas. E o primeiro, o mais bonito, né, lembrando que esse Top 10 é baseado na minha opinião, então todos os itens aqui são do meu gosto, beleza? Então você não precisa concordar nem nada, cada um tem seu gosto. Tá, enfim, vamos começar aqui na décima colocação. Eu coloquei a Asa Delta Royale X, mano, que é uma Asa Delta bem daorinha. Eu gosto bastante do estilo dela, apesar de ter um design meio... É muito parecido com aquela skin do CS, que eu não lembro o nome agora, porque eu nunca joguei CS direito, mas acho que vocês estão ligados. Eu acho bem parecido com aquela skin e eu curto bastante o design, apesar de ser um pouco simples. Eu acho bem bonitinho os detalhes em laranja, eu curto bastante, beleza? Lembrando que essa Asa Delta você conseguia aí no passe de batalha da temporada 2, na categoria 42, mano. Então não é uma Asa Delta que você consegue comprar na loja, então se você não comprou o passe de batalha da temporada passada, que seria a temporada 2, eu acho que você não vai mais conseguir essa Asa Delta. Então ela se tornou um pouquinho rara, digamos assim, né? E também porque a categoria dela é 42, e a temporada passada, o passe de batalha, teve apenas 70. Então, aposto que muita gente que comprou também o passe de batalha, não chegou até essa categoria, certo? Então, por isso que deixa essa Asa Delta mais rara ainda, mano. Enfim, na nona colocação, eu coloquei uma Asa Delta muito bonitinha, que é a Voyager. Voyager, sei lá como é que se pronuncia. Que é uma Asa Delta muito da hora, eu curto bastante a parte de cima dela, tem um dourado mucho loco, mano. E é bem da hora de usar ela também, que destaca bastante quando você está usando, dá pra ver nitidamente o douradinho em cima. E, manos, custa apenas 800 V-Bucks, lembrando que a maior categoria que você tem de Asa Delta é a Lendária, que custa 2 mil, mas só tem uma Asa Delta que é a Lendária. O resto tudo, a maioria é entre 500 e 800 V-Bucks, porque 1.200 também tem pouquíssimas Asa Deltas. Seguindo aqui agora, na oitava colocação, o único guarda-chuva dessa lista, é, mano. Lembrando que eu contei os guarda-chuvas também, né, os umbrellas aí do Fortnite, tem apenas 4, se eu não estou enganado. E, mano, eu coloquei um deles na lista porque eu acho bem bonitinho, até não ficaria nessa colocação, mas eu quis colocar um guarda-chuva pra ter um pouco de mérito aqui, que eu acho bem bonitinho, que é o Paper Parasol, que é o guarda-chuva aqui dessa temporada 3, que é aquele que tem o dragãozinho, sabe, vermelhinho, que tem o dragão. Eu acho bem bonitinho, eu tenho ele porque é um guarda-chuva que você consegue muito facilmente, né. Talvez, tipo, eu acho ele bem bonitinho, mas pelo fato de todo mundo ter ele praticamente, porque pra você conseguir ele, você precisa ter apenas uma vitória aí nessa temporada 3, ainda está acontecendo essa temporada, então, ganhou uma partida, em qualquer modo, você já tem esse guarda-chuva. Então, ele não é nem um pouco raro, né, mas enfim, acho bem bonitinho, então, por isso que eu coloquei aqui na oitava posição, né, pra ter um reconhecimento aí dos guarda-chuvinhas também, né, mano. Enfim, na sétima colocação, seguindo aqui, tem uma asa delta que eu achava muito linda, quer dizer, eu ainda acho bem bonita, mas que, tipo, se eu fizesse top 10 há umas duas semanas atrás, estaria no top 5 fácil. Mas, mano, que é o Cloud Strike, que é a asa delta lá que tem o trovãozinho, tem um raio roxinho muito da hora, muito estileira. Mas é o seguinte, mano, quando você usa asa delta, eu vi uma gameplay do cara usando, o trovão, quando você está usando, sabe, ela, não dá pra ver nada, mano, tipo, é muito invisível. Então, deixa, sabe, na loja, parece que, tipo, o raio bem louco ali, você pensa, nossa, que linda, realmente é bonita. Mas jogando é muito discreto, muito discreto, não dá pra ver quase, então, por isso que eu coloquei ela um pouquinho mais atrás, né. Se fosse umas duas semanas atrás, eu coloquei ela no top 5, porque eu não tinha visto nenhuma gameplay com ela, mas eu vi recentemente ali, aí eu tive minhas próprias conclusões, né, que ela não é tão bonita, assim, quanto parece na loja, pelo menos pra mim, certo. E as outras asa delta eu já vi, assim, em gameplay, então eu posso opinar certinho, beleza. Na sexta colocação, agora chegando perto aqui do top 5, eu coloquei o Royale Dragon, mano, que é a asa delta mais cara aí do Fortnite, né, por enquanto, né, atualmente é a única asa delta lendária que tem no jogo, ou seja, a única laranjinha, e, mano, custa 2 mil V-Bucks, e, né, é carinha, né, de certa forma, porque 2 mil V-Bucks é, tipo, mais de 20 dólares, né, mano, então, aí depende do seu gosto. E eu não sou daquele cara que gosta de coisas exageradas, mas o Royale Dragon é uma skin, é uma skin, não, desculpa, uma asa delta que é diferente, tá ligado? É diferente, eu gosto de coisa diferente, mas que, por outro lado, chama atenção demais, mano, sei lá, digamos que não é minha preferida, mas também eu gosto bastante, então, por isso que eu coloquei aqui na sexta posição, né, e, tipo, é a asa delta mais cara do jogo, 2 mil V-Bucks, não é pra qualquer um, né, comprar uma asa delta de 2 mil, mano. Enfim, agora, então, no top 5 aqui, na quinta colocação, eu coloquei uma asa delta bem simples, mas que eu gosto bastante, que é a Petúnia, cara. A Petúnia, que é a asa delta, aí, que custa apenas 500 V-Bucks, né, faz parte, aí, das asa deltas mais baratas do jogo. E, mano, ela é toda rosinha, eu gosto da cor rosa, né, vocês estão ligados, porque até a cor do estilo do meu canal é uma cor meio rosa, com roxo, né, eu sempre gostei de rosa. E a asa delta, a Petúnia, eu acho bem daorinha, muito estilosa, por apenas 500 V-Bucks, e, mano, é por estar na quinta posição, né, gosto é gosto, eu gosto bastante, aí, da Petúnia. Agora, na quarta colocação, tu é uma asa delta muito bonita, que talvez seja a preferida de muita gente, né, tenho certeza que essa asa delta aqui não foge do top 5 da maioria, mano, porque ela é muito linda. Que é a Prismatic, que, mano, que é aquela asa delta que tem uns degradê louco de roxo, com azul, mano, muito linda essa asa delta, muito linda mesmo. Os caras que jogam com essa asa delta, tipo, as gameplay que eu vejo, é muito foda, mano, é muito linda, custa apenas 800 V-Bucks, é meio que na média, aí, né, do custo de asa delta. Mas, pra beleza dela, eu acho que tá barato, mano, porque eu acho que ela é muito bonita, mano, sério, eu acho a Prismatic muito bonita, e talvez seja a preferida de muita gente, como eu falei, né, por ser um degradê de azul com roxo, e acho que é difícil encontrar alguém que não goste dessas asa delta, mano. Realmente, é linda demais, né, manos. Agora, entrando aqui no pod do vídeo de hoje, no top 3, né, mano, na terceira colocação, eu coloquei o Get Down, né, Get Down, sei lá como é que se fala isso aqui, mano. Que asa delta tá toda brilhosa lá, que combina com aquela skin da Guria Brilhante, mano, que também é do passe de batalha da temporada 2, ou seja, você tinha que ter comprado o passe e ter conseguido a categoria 14. É uma categoria bem fácil até de conseguir, de certa forma, muito no começo, né, do passe de batalha. E, mano, realmente o Masadao tá muito bonito, eu curto bastante ela, eu curto muito mais ela do que o Royal X, né, o Royal X, que também é do passe de batalha da temporada 2, mas que você conseguia na categoria 42, né. O Get Down é na categoria 14, é muito antes, mas eu acho muito mais bonito, e realmente jogando com ela, mano, é linda, tá ligado, eu gosto bastante. Fora que ela combina com outras skins brilhantes, como aquele Michael Jackson, tem a Garota Brilhante, e também outras skins aí que você pode fazer uma combinação da hora, tá ligado? Agora na vice-colocação, tem um Masadao que eu curto muito, eu fiquei muito em dúvida entre a segunda e a primeira colocação, foi a mais difícil pra mim decidir. Mas, enfim, de certa forma, a segunda, essa aqui, a vice-colocada, e a campeã aqui do Top 10, pra mim, são lindas as duas, tipo, não é difícil diferenciar uma da outra, mano. Enfim, na vice-colocação eu coloquei a Rainbow Rider, cara, que é desse passe de batalha aqui, dessa temporada 3. Mano, que quando lançou o passe de batalha eu já falei, mano, esse é o item pra mim mais bonito do passe de batalha da temporada 3. Porque, mano, eu curto muito, como eu falei, estilo rosinha, estilo coisinha, sei lá, mano, eu gosto ali. E, cara, Rainbow Rider também combina demais com aquela skin da garota que tem cabelo rosa, tem a camisa de unicórnio. E, mano, eu acho muito da hora essa Azadelta, cara, que tem os arco-erezinhos, unicórnio, acho bem estilo, combina com o Fortnite, né, que é um jogo animado, acho bem daorinha. E, cara, você consegue apenas na categoria 15 do passe de batalha. Também é muito, digamos que, fácil, de certa forma, de conseguir, se você tem um passe de batalha, é bem de boa você atingir a categoria 15, né. É muito tranquilo, até. E, mano, muito massa essa Azadelta, eu curto bastante. Se eu tivesse o passe de batalha, com certeza, iria estar usando essa Azadelta, certo? Porque, cara, como eu falei, quando lançou o passe de batalha, eu fiz um vídeo lá falando dos itens do passe de batalha da temporada 3, eu falei que a Azadelta era o melhor item, mano, realmente eu curto demais, mano. Enfim, na primeira colocação aqui, top 10 da listinha das Azadeltas, eu coloquei a Gun Drop, mano. Que custa apenas 800 V-Bucks, que é aquela Azadelta toda vermelha, tem um estilo aí de, digamos que, chiclete, né, meio cosmenta, digamos assim, a moebinha vermelha, também é brilhante, né, cara. Eu curto muito, porque vermelho não é minha cor preferida, eu gosto da cor vermelha, mas eu não sei, mano. Nessas Azadeltas eu achei muito foda, porque é um vermelho brilhante que destaca muito, eu acho muito foda. E, cara, se eu tivesse V-Bucks suficiente pra comprar ela, eu compraria 800 V-Bucks, né. Claro que primeiro ir olhar as skins, né, depois Azadeltas e Picaretas, porque, mano, quando você tem V-Bucks, eu acho que você primeiro olha as skins do que Azadeltas ou Picaretas, né, pelo menos eu sou assim. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí da listinha, lembrando que é baseado na minha opinião, então é o meu gosto aqui que eu coloquei, né, você tem a sua lista, você tem o seu top 10, então cada pessoa tem sua opinião, né, então cada um tem a sua própria lista. Mano, enfim, se gostou, deixe aquele like, como eu falei no começo do vídeo, mano. Comente alguma ideia pro próximo top 10 da semana que vem, que eu vou ficar bem feliz em ler sua ideia, eu posso trazer aí na semana que vem, beleza? E também não deixe de comentar aí as suas Azadeltas preferidas, cara, porque eu quero saber também a opinião aí da comunidade do Fortnite, da comunidade do jogo, com quais que vocês comprariam e tudo mais. Mas, enfim, se gostou, deixa o like, como eu falei, que não custa nada, se inscreve também, se você não é inscrito, é isso, galera. Se você não é inscrito, é isso, galera. Até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço, e eu fui!